Fala pessoal, nós estamos aqui na formatura da PROERD 2022, com alunos e alunas das escolas públicas e escolas estaduais e municipais daqui de Marechal Floriano. E você vai poder assistir tudo o que aconteceu e rolou aqui no Portal Montenhas Capixaba. Vem com a gente! A PROERD é isso, essa festa bonita, família, escola, polícia, todos unidos contra esse terrível mal que assola a nossa sociedade, que são as drogas no geral. Uma festa que mais de 600 crianças aqui hoje, não é isso? Várias escolas dentro particular e pública, né? Nós temos uma ampla presença aqui dos pais, que isso chama muito a atenção e aqui em Marechal sempre foi forte e hoje muito bonita essa união. Temos bastante crianças formando hoje aqui em Marechal. Um evento muito importante, o nosso policial passou vários meses dentro das escolas do município orientando o nosso jovem a resistir a essa tentação que pode acontecer na vida dele. Alguém vir oferecer essa substância torpecente. Então hoje o nosso jovem de Marechal está preparado para dizer não. Hoje nós convidamos aqui a participar da cerimônia, a presença maciça dos pais, dos padrinhos, dos familiares e a família também vai ajudar, porque o PROERD não atua sozinho. Ele é polícia, família e escola. A família é muito importante nesse processo de manter as nossas crianças longe das drogas. O PROERD, como já foi dito aqui, desde 2010 foi implantado no município Marechal Floriano e 100% das nossas escolas são atendidas, né? Isso é um orgulho para nós, florianenses, que nós temos essa parceria junto com a polícia militar, para que nós realmente fazemos a diferença com os nossos alunos, para não as drogas. É uma oportunidade grande, né? Para a sociedade em si. Nós estamos formando a segunda, que nós temos o Pedro também que formou. É uma alegria muito grande para a gente e uma gratidão, né? Pela oportunidade, porque realmente nós estamos vivendo momentos difíceis em relação a drogas, a todas essas ofertas que são dadas pelo mundo, né? E tendo a família junto com a escola e a polícia, é um trabalho magnífico. A gente só tem a agradecer como pais por essa ajuda e esse incentivo. O PROERD, para mim, é mais do que um curso. O PROERD é uma esperança que nós temos, enquanto educadores, de alimentar nas nossas crianças coisas boas. Coisas que vão poder retirar eles de um caminho que, às vezes, não é o caminho ideal. Através do PROERD, a criança tem a possibilidade de aprender coisas que afastam ele dos sonhos, da esperança, de ter uma vida digna. O curso do PROERD é uma coisa diferenciada. Na verdade, você trabalha a autoestima da criança, você trabalha elementos essenciais para que ele possa fazer escolhas positivas, onde que ele produza anticorpos para se manter longe das drogas e longe da violência. Essa pandemia nos fez lembrar daquilo que é básico, que é o carinho, é o cuidado, é a atenção. Coisas primárias. E, certamente, o PROERD resgata essa memória na família, na criança e pode viver num mundo mais, sem violência, sem miséria e sem opressão. Grande abraço a todos. E, certamente, o PROERD, o PROERD, o PROERD, o PROERD, o PROERD.